O SENAC em Balsas está com workshops abertos, todos na área de comércio, beleza, informática e gestão comercial. Esses workshops, nós tivemos aí, eles iniciaram, está com uma semana mais ou menos, que já foram abertos. E a ideia é fazer com que haja a inserção desse jovem no mercado de trabalho antecipadamente. Nós temos o programa Jovem Aprendiz, que nós já começamos a receber os currículos e esses currículos serão encaminhados para mais ou menos 50 empresas que são parceiras do SENAC. Então, quem nunca fez um curso, por exemplo, aqui no SENAC, ele vai poder colocar alguma coisa no seu currículo. E essa alguma coisa que a gente fala são esses workshops que são gratuitos. Então, a partir daqui, eles já podem começar a elaborar a sua vida profissional. Lina, com relação à data das inscrições para os workshops e também para deixar o currículo, como é que os jovens, os candidatos podem estar fazendo aí? Olha, com relação aos workshops, as vagas são limitadas, até por conta da pandemia. Então, a gente diminuiu bastante o número de alunos em turma. Nós vamos ter 20 alunos por turma. As inscrições estão indo de vento em poupa, ou seja, a demanda é grande, mas a procura também é maior ainda. Então, quanto antes vier fazer a inscrição, melhor. A partir de quando termina esse workshop, ele já sai com o modelo do currículo SENAC, padrão SENAC. E, se ele quiser, por exemplo, o aluno que quiser fazer todos os workshops, pode. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, ele é um workshop, é um dia apenas. E ele já sai dali com o certificado e esse certificado já pode constar no currículo. Então, nós, a partir de agora, final de janeiro, início de fevereiro, nós já estamos encaminhando todos esses currículos para as empresas. As empresas já estão nos solicitando e a gente encaminhando. E aí vai ficar a cargo das empresas fazerem a seleção desses alunos. Com relação aos cursos mesmo do SENAC, Nina, como é que está aí a questão da inscrição, os cursos que estão com vagas abertas aí à população? Nós já temos aí a nossa programação trimestral, já iniciamos agora em janeiro. Já temos cursos para serem iniciados final de janeiro para início de fevereiro. E tem muito a ver com essa programação do workshop. Ou seja, aqui no workshop, o aluno vai poder ver, sentir o gostinho de como, por exemplo, pode ser o curso de relacionamento com o cliente. Ele vê uma superficial no workshop e na nossa programação comercial, ele vai ver com mais profundidade esse relacionamento dele com o cliente. Todos os workshops são gratuitos. Todos os workshops são gratuitos. E a partir daí tem a nossa programação comercial, que ela é uma programação paga, né? Mas todo o workshop é gratuito. Para entrar no programa Jovem Aprendiz, para enviar o currículo também é gratuidade. Então, assim, a gente oferece N possibilidades para que esse jovem seja realmente inserido no mercado de trabalho.